Antigamente conhecido como gatos, são aquelas ligações clandestinas, vocês vêm realizando, vêm intensificando esse trabalho, né André, aqui na região? Sim, infelizmente o procedimento irregular, né, como é tratado internamente, ele vem acontecendo, nós estamos combatendo, ele é considerado um crime, né, então o ano passado nós tivemos uma situação bem delicada e até arrojada pra falar, né, de números, né, foram quase duas mil visitas que nós fizemos e nós tivemos aí quase 25% de êxito em relação às ligações clandestinas, né, e isso não é só numa residência, né, a gente se deparou com pontos comerciais, com situações em que a gente vislumbrava só uma casa, uma residência, mas não, isso expandiu e a gente tem que combater, porque isso é um prejuízo, né, é um prejuízo que a empresa tem, os clientes também tem, porque de uma certa forma isso, alguém, né, vai pagar por isso, né. Aumenta o custo, né, do serviço. E a pessoa tá ali usufruindo de uma coisa que existe uma medição pra justamente ela pagar o que ela utilizou e ela de alguma forma, né, até mesmo correndo um risco de segurança, porque ela está mexendo numa área energizada, que os nossos técnicos têm treinamento pra isso, tentando ali burlar de N formas, né, a energia pra que o medidor registre a menos, mas isso... É crime, né, vai ser implicado. Isso, é crime, é furto. André, se a pessoa usufrui da energia de um vizinho seu, essa, eu sei que tem uma multa, e é uma multa violenta, essa multa vai pra quem fornece a energia e pra quem também faz a captação dessa energia? É, hoje o direcionamento é pra unidade consumidora que está fazendo, que está cedendo o fornecimento de energia. Então, na norma, não se pode fazer isso, você tem que ter uma medição pra cada unidade. Então, é importante regularizar o motivo porque que ele está emprestando a energia, né, pode ser até num caso aí de emergência, mas isso já tá colocando em risco o curto-circuito na casa do vizinho, né, E, consequentemente, aí, uma situação de crime, né, de furto que não será nada vantajoso pra ele. Então, regularize isso, né, no caso da população conhecer isso, né, como é que ela pode agir? Puxa, eu sei que tem uma ligação ou eu suspeito. Então, de novo, nós podemos utilizar a nossa central de relacionamento 0800 701 0102, fazer uma denúncia anônima, tá? Olha, eu acho que tem uma ligação clandestina nesse endereço. Ou entrar no nosso site, www.electro.com.br, tem um acesso lá de denúncia aqui, anônimo, e ele vai colocar lá o endereço e fazer uma descrição pra que a gente possa receber isso e fazer uma verificação no local. E aí